A paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022. E para a honra e glória do Senhor Jesus, é mais um dia que estamos aqui para te agradecer, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, Senhor, chove lá fora. Aqui estamos debaixo de um teto. Glória a Deus. Um teto que um dia o Senhor me abençoou. Aleluia. Em meio a tantos lugares que eu já morei, hoje eu estou aqui, primeiro protegida com a sua mão e num lugar seguro. Glória a Deus. Hoje eu acordei e respirei. Eu tive o ar para respirar. Hoje eu abri meus olhos e eu enxerguei. Aleluia. Glórias a Deus. Eu olhei para a minha mesa, para o meu fogão e tem ali o que eu me alimentar. O meu pão de cada dia. Eu estou viva. Louvado seja Deus. Eu estou bem. Glória a Deus. E quero fazer o teu querer e a tua vontade. Enquanto vida eu tiver, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Aleluia, Jesus. Por tudo, Senhor. Por tudo. Por tudo. Aleluia. Tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu estou aqui. Meu nome é irmã Eliane. Eu estou aqui para pedir a você, que se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe um like. Faça um comentário. No término da oração. Assista a oração todinha. E mande para outra pessoa. Para mais pessoas. Quanto mais você puder. Para nos ajudar a alcançar cada vez mais. Você também vai estar fazendo, trabalhando para Jesus, né? Se você compartilhar essa oração com outra pessoa. Na sua casa, você faça também o culto no lar. Glórias a Deus. Cante para Jesus. Aleluia. Enquanto você canta, seus males você espanta. Aleluia. Principalmente se você canta para o Senhor. Aleluia. Se você o adora de todo o seu coração. E eu creio que todo mal cairá por terra. Aleluia. Da sua vida, da sua família. Em nome de Jesus. Todo impedimento que tem nas nossas vidas cai por terra. Porque enquanto a gente adora. Enquanto a gente serve a Deus com sinceridade. Ele nos protege. Ele nos abençoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus bendito. Deus de poder e glória. Pai celestial. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Médico dos médicos. Advogado fiel. Nosso abençoador em todas as horas. Dono do ouro e da prata. Aleluia. Estou aqui, meu Deus, para te pedir. Médico dos médicos. Que eu diminua cada dia. E o Senhor cresça na minha vida. Nas nossas vidas. Operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. E Deus está operando. Continuando operando. Um milagre por completo na vida do doutor Guilherme. Sim, ele já está, né? Sem aparelho. Eu vou ler aqui um pouquinho. Rapidamente aqui. É uma grande vitória. Onde a Lu me mandou, né? Sobre ele, né? Ela disse assim, ó. Estou agora no hospital. Não foi ela. Isso aqui é a mulher dele. Do doutor Guilherme, né? É a notícia que veio no grupo deles lá. Estou agora no hospital com o Gui. Aproveitei que alguns pacientes desmarcaram. Ela deve ser médica também, né? E vim assistir o jogo com ele. Estamos muito melhor. Hoje, quando comparando com sábado. A máscara de oxigênio foi retirada. A gasotrimetria tem se mantido estável. Agora, fazemos algumas vezes por dia a máscara como forma de exercício para ajudar na recuperação do pulmão. Neste momento, o Gui toma somente anticoagulante. Bom, gente, eu não vou ler tudo porque isso aqui é bastante grande. Mas já deu para entender que ele só está tomando anticoagulante. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o doutor Guilherme já saiu daquela zona de perigo que ele estava. E eu creio que a recuperação é lenta. Mas que o Senhor está com ele. Porque essa é a vontade de Deus. Que tenhamos saúde e que sejamos felizes. Que ele tira de nós a enfermidade. Louvado seja Deus. Hoje, eu quero ler uma palavra que se encontra em Êxodo 23, 25. Foi a irmã Geralda que mandou para mim. A paz, minha irmã. E todo dia ela manda uma mensagem. E hoje eu quero ler essa palavra que diz assim. E servireis ao Senhor. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Toda a glória a Deus. E aí ela disse mais aqui. Muitas vezes, voltamos nossos olhos apenas para as bênçãos grandes. E nos esquecemos das pequenas bênçãos diárias. Deus cuida das nossas necessidades. Nos ajuda na dificuldade. E nos livra na adversidade. Aleluia. Traga a memória hoje. É nós, eu e você. Traga a memória hoje todas as pequenas bênçãos do Senhor. Lembra-se delas. Te encherá de alegria. Aleluia. E esperança. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia a Jesus. Que não venhamos duvidar. Não venhamos, né? Se preocupar. Porque Deus é aquele que cuida. Aleluia. Vamos cantar o 467 sobre as ondas do mar. Que diz assim. Ó por que duvidar sobre as ondas do mar. Quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar. Seu amor a ti quer revelar. Eu entendo assim. Que quando a gente está num apuro muito grande na nossa vida. É apenas Deus querendo nos mostrar o seu amor. Chegar numa hora exata, né? E nos curar. Nos libertar. Abrir aquela porta que a gente precisa, né? Louvado seja Deus. Ó por que duvidar sobre as ondas do mar. Quando Cristo o caminho abriu. Caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar. Seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Toma o remo na mão. E navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás. Que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar. Tem bestades no mal. Da montanha. Da montanha o mestre te vê. O mestre te vê. E na tribulação. Ele vem socorrer. Ele vem socorrer. Sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Podes tu recordar. Maravilha sem par. No deserto ao povo faltou. Ao povo faltou. E o mesmo poder. Ele sempre terá. Pois não muda. E não falhará. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Toma os remo na mão. E navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás. Que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Ontem a gente falou da fé, né? Aleluia. Falta fé. Quando pedes mais fé. Ele ouve ou crê. Mesmo sendo em tribulação. Em tribulação. Quando a mão de poder. O teu ego tirar. Sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão. Toma os remo na mão. E navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás. Que bonança se faz. Pois com ele seguro será. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Deixa eu tentar. Nunca mais cantei esse louvor. Vou ver se eu consigo. O 578. Sossegar. Vamos sossegar. Aleluia, Jesus. E saber, né? Que o nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como diz em Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus. Aleluia. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Glórias a Deus. Ó mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um salvador. Não se lida que morramos. Podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos. Se emprestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossega, meu irmão. Aleluia. Sossegai. Seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar. Que levo ao Senhor, o rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. 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 Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza. Estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma. Ó, peço que vem banir. De ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. Eita, coisa linda. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus responde para você assim. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai. Seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar. Que levo ao Senhor, o rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Sossegai. Convosco estou para vos salvar. Se sossegai. Em breve, vamos cantar assim. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos com fé. Mestre, chegou a bonança. Em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma. Que não poderá afindar. Fica comigo, meu mestre. Dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro. Ao porto destino meu. Glória. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Esse exame não vai dar nada. Aleluias. Seja o encapelado mar. A ira dos homens. O gênio do mal. Tais águas não podem a nautragar. Que levo ao Senhor, o rei do céu e mar. Sossegai. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Eita Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se o homem das mãos furadas. Está passando por aqui. E por aí. Sinta ele aí. Toca nele aí. Glórias a Deus. Aleluia a Jesus. Deus bendito. Deus de poder e glória. Pai Celestial. Estamos aqui mais um dia. Aleluia. No nosso culto no lar. Para adorar o teu santo nome Jesus. Louvado seja Deus. E também meu Deus. Para orar pelo nosso irmão. Assim como diz a palavra. Orai uns pelos outros. Irmãos amados. Com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Aleluia. Então estamos aqui para orar. Eu quero orar pela sua vida agora minha irmã. Que a sua aposentadoria está sendo sempre negado. Oh Jesus. Oh Jesus. Joga por terra Jesus. No dia chamado hoje. Muda o quadro Senhor. Opera um grande milagre. Aleluia. Na vida da minha irmã. Do meu irmão. Visita a vida financeira Jesus. Dessa família. Aleluia. Dessa família Jesus. Que as portas estão fechadas. Abra a porta Jesus. Um bom emprego meu Deus. Com bom convênio. Uma boa remuneração Senhor. Opera um milagre. O Senhor é dono do ouro e da prata Jesus. Abençoa essa família Jesus. Eles querem viver com dignidade Senhor. Louvado seja Deus. Senhor. Eu quero repreender nesse dia o espírito devorador. Aleluia. Da minha casa. Da casa do meu irmão. Ali da conta de luz. Do meu armário. Da nosso armário. Da nossa geladeira. Da nossa conta de água. Aleluia. Eu repreendo todo esse espírito devorador. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus bendito. Deus de poder e glória. Ensina-nos Senhor. Modifica Jesus a nossa mente e o nosso coração. Aleluia. Para levar os nossos dízimos a casa do tesouro Jesus. Aleluia. Temos que abençoar a casa de Deus. Fazer ofertas Jesus. Oh Jesus querido. Aleluia. Senhor. Tudo é teu. Tudo que vem em nossas mãos. Vem de ti Jesus. Aleluia. Sem ti não somos nada. Que a gente vem aprender sobre isso meu Deus. Para não perecer nesse mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoa meu Deus. O meu irmão. A minha irmã. Que está tossindo. Que está com o pigarro. Que teve o vírus aí. Como o Francisco. Jesus visita ele. Cura o pulmão. A garganta. Jesus os bronquios. Fortalece. Aleluia. Aumenta a imunidade. Jesus. Faça o bálsamo da cura. Curando e libertando os teus filhos. Aleluia. Que tiveram esse vírus novamente. Livrando de todo o mal Jesus. Aleluia. Abençoa meu Deus. Curando essa tosse. Essa gripe. Esse vírus. Todo o mal. Tira a febre Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Cura aquele que está com infecção urinária. Aleluia. Cura Jesus. Controla a pressão alta. A glicemia alta. Tira a dor Jesus. De quem está com dor de cabeça. Aleluia. Dor de ouvido. Dor de garganta. De estômago. Dor meu Deus. Abdominal. Dor no pescoço. Nos ombros. Nos braços. Jesus nos tendões. Gente. Quem está meu Deus aí. Com dor nos punhos aí. Nos braços. Que nem a minha filha. Que sofre muito com essa dor. Jesus. A dor na coluna. Visita Jesus. A Renata. E a irmã Marta. E todos que estão. Sofrendo com dor na coluna. No nervo ciático. Nos quadris. Nos joelhos. Inflamações. Pés e pernas. Onde estiver alguém com dor. Jesus. Que ela seja apurida agora. Aleluia. Que ela seja Jesus curada. Liberta agora. Visita os teus filhos. Que sofrem com insônia. Com ansiedade. Aleluia. Com síndrome do pânico. Aleluia. Só o Senhor tem poder para curar. Essa doença. Que está em quase todo mundo. Jesus. Oh Deus bendito. Deus de poder e glória. Abençoa Jesus. Continua a abençoar na vida da Ivone. Amém. Eu recebo Jesus. A vida do Jorge. A minha vida. Obrigada por mais um dia de vida. Jesus. Obrigada por tudo. Jesus. Senhor. Abençoa minha filha. Meu gerro. Abençoa meus filhos e minhas noras. Meus netos e meus bisnetos. Minha mãe e toda minha parentela. Aleluia. Abençoa Jesus. Essa vida que orou comigo. Nas tuas mãos. Eu entrego essa família a Jesus. Aleluia. Cobre eles com teu sangue o Pai. E os livra de todo o mal. Aleluia. Eu não sei o que o irmão ou o que a irmã precisa. Mas o Senhor sabe. Aleluia. Ouve Jesus. Responde o clamor. Da tua filha e do teu filho Jesus. No dia chamado hoje. Amém. Amém. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima oração. Eu já ia me esquecendo. Senhor. Olhai pela minha vizinhança. Cobre eles com teu sangue o livro de todo o mal. Abençoa Jesus ali. Azuleica. Dá sabedoria a ela. Senhor. Abençoa o meu pastor e a minha pastora. O pastor Ronaldo e a pastora Natália. Todos os membros da igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixe um like. Comente. Compartilhe. Amém.